Filtro de combustível racor, conhecido também como filtro de combustível para os veículos diesel. Eu vou dar umas dicas para vocês importantes. Nós estamos aqui com dois filtros, ambos são para o mesmo veículo, um de fabricação e distribuição pela própria Jeep, como a peça original dos veículos, e outro também que é fornecido nas concessionárias Jeep, Fiat, com uma nova marca do grupo lá, uma peça de reposição com valor mais em conta. Para vocês terem uma ideia, esse filtro aqui deve atender todas as normas. Possui gravação, marca, tudo aqui das formas corretas, como a indústria automotiva determina. Tem algumas deficiências de acabamento no plástico aqui, que eu acho que isso não importaria, não interferiria em nada. Parece ser um filtro de uma qualidade boa. Ele custa um terço desse outro aqui. Mas galera, não tem jeito eu falar que esse filtro não é melhor do que esse. Se esse tem um pré-filtro, a qualidade da borracha, do plástico, tudo é superior. Eu não tenho os testes de desempenho desse filtro ou desse. Mas com certeza eu acredito muito mais numa peça original. E por isso, quando às vezes a gente oferece para os clientes e dá opção, quem tem que fazer opção é o cliente. Esse é um filtro original da própria Mopar. Você está vendo aqui, quem fabrica para Mopar, na verdade, tem algumas pessoas que conhecem como UFI ou UFI. Aqui, UFI Filters. Está vendo aqui, filtros da UFI. Conseguiu pegar? Então tá, é um filtro de um fabricante renomado. Esse aqui, vamos ver se eu vou pegar para vocês. Ele não tem muitas indicações. Ela fala que é da Euro Repair. Aqui, ó. É em cima. Também com todas as indicações. Ambos têm essa parte inicial aqui da pré-filtragem, do combustível que entra para poder fazer a passagem. E as pessoas estão me perguntando o que é isso aqui. Essa aqui é a posição lá em cima, que você pode fazer a sangria da água. Caso esse filtro, que é de um material próprio para poder reter a água, porque a gente fala um filtro coalescente e tiver entrado água, você abrindo aquele parafusinho, vai haver uma drenagem do fundo da caneca, onde tem um sensor de água, expulsando a água pela parte de cima. Haja visto que os filtros da linha desses veículos, Compass, Renegate, Commander, Toro, Rampage, o filtro não tem uma saída inferior para você fazer a drenagem. Vários outros modelos de carro possuem essa questão. Então, Damaris, foca aqui às vezes na etiqueta aqui. Não estou falando que o filtro é pior ou ele não atende, mas ele tem uma questão de um apelo pelo custo. E aí, você quando está escolhendo o filtro de combustível do seu carro, um carro a diesel, que tem uma importância muito grande, qual dos dois você escolheria? Coloque aí nos comentários. Eu sou o André de Marinha, engenheiro mecânico aqui do AutoCentro Confiar, com uma oficina especializada na linha Jeep, e também veículos da plataforma como a Fiat Toro. Estou aqui para poder ajudar e levar essas questões todas de manutenção mecânica para você. Obrigado! Obrigado! Obrigado!